Começando o vídeo aqui de uma forma diferente, eu acho que eu vou começar todos os vídeos que eu falar de fones de ouvido desta maneira. Porque eu já entro no clima de música com vocês, ó. Hoje eu vou fazer um comparativo completo, tudo o que vocês precisam saber das diferenças e similaridades entre o KZ ZSN Pro, o fone mais vendido da KZ, e o EDX Pro, o fone mais em conta e com ótimo custo-benefício. E o meu objetivo até o final desse vídeo vai ser te ajudar a escolher qual modelo é melhor pra você. Aqui é o William, você está no seu lado geek, este aqui é um canal de tecnologia, aqui você acompanha reviews desde áudio, por exemplo, como fone de ouvido, até celulares, tudo isso pra te ajudar a escolher o melhor produto pra você. Espero que você goste desse vídeo, tire todas as suas dúvidas, assim como eu amo gravar review pra vocês, beleza? Pra quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, uma nota de transparência em alguns segundinhos. Este aqui, o seu lado geek, é um canal independente, nós não dependemos da empresa A, empresa B, empresa C, mandarmos produtos pra fazer review pra vocês, apesar de algumas nos mandarem. A maioria, mais de 90%, nós compramos com a verba do nosso projeto. E aqui abaixo na descrição nós colocamos alguns links. Se você acreditar que eu te ajudei com este review e quiser contribuir, comprando por esses links vocês não pagam nem um centavo a mais, porém fortalece bastante o projeto pra que a gente possa continuar sempre comprando produtos e trazendo análise pra vocês. Conto com vocês, hein? Me desculpe, deixei de falar algo importante no início. Este vídeo aqui, ele é mais um comparativo. Pra você assistir todas as características, testes de áudio, se tem um bom volume, se tem um bom grave ou não, recomendo você assistir o review de cada produto. Eu vou deixar aqui no card. Então, se você quiser saber muito mais detalhes do EDX Pro, teste de áudio, tudo direitinho, recomendo você assistir este review. Do mesmo modo, se você quiser conferir tudo sobre o KZ ZSN Pro, teste, conforto, fixação, isolamento externo, assista o vídeo específico do KZ ZSN Pro. Mas por que você não junta no vídeo só? Porque senão ficaria um vídeo com mais de 40 minutos. Muito cansativo pra vocês, tá? Primeiro item a se falar, construção e acabamento dos dois fones. Bom, o KZ EDX Pro, ele é o fone mais simples em relação ao KZ ZSN Pro. Então, no EDX Pro, você tem apenas um driver de 10 milímetros. De qualquer forma, é um driver que entrega uma ótima qualidade, conforme nós conferimos no review. Já no KZ ZSN Pro, ele é um fone híbrido. Ou seja, além de você ter um driver de 10 milímetros, você tem um outro driver, que nós chamamos de armadura balanceada. Na prática, trazendo pra nós um áudio de melhor qualidade. Um áudio mais aberto. Comparando lado a lado, se você pega uma música no KZ ZSN Pro, você sente o áudio um pouco mais aberto. Além do áudio um pouco mais preenchido. Justamente porque nós temos aí um fone com tecnologia híbrida. Ou seja, você tem dois drivers para te entregar uma qualidade sonora. Apesar do KZ ZSN Pro ter uma construção mais robusta, em questão do volume, você não vai sentir tanta diferença. Nas frequências também, apesar do KZ entregar o áudio um pouco mais aberto, e também um pouco mais preenchido, na questão dos graves, a diferença também não é muita. Sim, o KZ ZSN Pro tem mais graves, até porque você tem ali mais hardware no fone. Mas você não vai ficar, por exemplo, decepcionado se você gosta de grave com o IDX Pro. É importante lembrar que os fones da KZ, eles são fones mais equilibrados. Então mesmo quando eu disser pra você, ah, este fone tem um pouco mais de grave do que esse, se você, por exemplo, já teve um JBL, você não vai poder comparar um JBL a estes fones. São características totalmente diferentes. Se eu pegar, por exemplo, um fone da JBL que tem a tecnologia Puribass, ele vai dar aí um banho de graves neste fone. No entanto, um fone não é feito apenas de grave, mas sim em todas as frequências. Os fones da KZ, eles costumam ter frequências mais equilibradas, até porque um dos públicos desses caras aqui são músicos que tocam ali com a banda e precisam ouvir muito bem as frequências divididas. Se eles pegam, por exemplo, e enfatizam os graves nesse fone aqui e abafam os agudos e médios, os músicos terão dificuldades em ouvir vozes, por exemplo, e guitarras, que trabalham mais nas frequências médias e agudas. Pra galera que curte especificação técnica, nós temos aqui os dois fones com sensibilidade de 112 decibéis, a régua de frequência é exatamente a mesma, de 10 Hz a 20.000 Hz. A única diferença está na impedância. Enquanto no EDX Pro você tem uma impedância de 23 ohms, aqui no ZSN Pro você tem uma impedância de 24 ohms. Na prática, isso poderia resultar, por exemplo, na diferença de volume. Mas isso não se aplica, porque estamos falando de um fone que é híbrido e um fone que tem aí um driver dinâmico. Então, com certeza, uma coisa é compensada pela outra. As diferenças no visual. O EDX Pro, ele já é feito todo em plástico, um plástico translúcido. Eu optei pela cor transparente, porque fica bem legal, fica bem charmosinho, conseguir ver lá dentro os componentes desse fone. Já o KZ ZSN Pro, apesar dele ter a parte interna translúcida, conforme vocês estão vendo aí, a parte de fora, ela é de metal. Agora, o que o KZ sai na frente em relação ao EDX Pro é a construção interna lá dentro da ponteira, está vendo? Você tem um componente metálico. Já no EDX Pro, você não tem aquele componente de metal. A construção em questão, vamos dizer assim, de robustez, o KZ ZSN Pro é melhor e uma mudança também são nos acessórios que vêm na caixa. No KZ ZSN Pro, você recebe, além da ponteira que vem no fone, mais três pares de ponteiras adicionais com três tamanhos diferentes. Então, você tem o P, M, G e o Extra G. Já no KZ EDX Pro, você recebe três pares de ponteiras. A média que já vem no fone e mais uma P e uma G. E o último fator que eu queria comentar nesse comparativo é a questão do cabo. Ambos os fones têm o mesmo cabo. Eles são transparentes com o cabo trançado internamente. Apesar dessas diferenças estéticas, a principal diferença está mesmo na qualidade, na equalização do áudio que o KZ ZSN Pro entrega para a gente um áudio mais encorpado também e um pouco mais aberto. Uma pergunta que você pode estar se fazendo, e esses fones não têm Bluetooth? Bom, basicamente é o seguinte, como padrão, esses fones vêm com cabo mesmo e não têm uma versão Bluetooth. No entanto, a KZ lançou um adaptador que eles chamam de adaptador AZ, que é este adaptador aqui. E ele serve para todos os modelos do fone. A única coisa que você precisa se atentar é que você tem alguns encaixes diferentes dependendo da linha do seu fone de ouvido. Mas a KZ tem diversos modelos aqui de encaixe. Eu tenho um vídeo específico desse adaptador fazendo todos os testes, ver se vale a pena. Teste também do microfone para ver se você vai gostar. Agora, um detalhe importante, isso daqui não vai servir se você é um músico e quiser tocar ao vivo. Então você pode transformar qualquer fone KZ no fone Bluetooth com este acessório aqui. Vou deixar aqui no card o link do review completão. William, responda para a gente aí então qual que você compraria se nós estivéssemos pesquisando, sem sombra de dúvidas, o KZ ZSN Pro. Porque ele é melhor e a diferença de preço é tão pequena do EDX Pro para o KZ ZSN Pro que na minha opinião não vale a pena. Já fechando o assunto, provando por que que o KZ ZSN Pro é o fone da KZ mais vendido no mundo. Como eu falei no início, se vocês quiserem comprar, aqui abaixo vou deixar alguns links para vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí,